Quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta e não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta. Porque senão nós vamos falar em universidade e institutos federais e os alunos estão à espera de votar a sala de aula.